E hoje eu vou te falar a respeito da resistência da teia da aranha. É isso aí, realmente são super resistentes. Essas são as famosas néfilas. Fio desse, se a gente pegar a mesma espessura de fio, só que um fio de aço, a teia é muito mais forte. Ela consegue esticar três vezes o tamanho sem romper. O aço não tem essa capacidade. As teias têm uma propriedade chamada folhas beta, que tem essa capacidade elástica que o aço não possui. Como é maravilhosa a natureza. Quando você vê uma teia no alto das casas assim, aqui no Brasil, significa que a aranha é completamente inofensiva. Eu deixo essas aranhas prosperarem aqui porque elas combatem quem? Os insetos que eu tanto reclamo. Perilongos, mosquitos, são todos capturados por essas teias maravilhosas, extremamente resistentes. E quando você vê que a teia está bem secadinha, significa que o tempo vai estar bom. Se você vê que ela está meio frouxa, significa que a aranha sabe que vai chover, vai tentar muito. Então ela nem se preocupa em arrumar. Olá, meu nome é Richard Rasmussen.